Então tá aqui, tá no hospital. A gente foi pro hospital com ela anteontem, de madrugada. Chegamos lá duas da manhã e ela foi internada umas nove horas da noite. E com exame positivo de bronquiolite. Ela tá com bronquiolite. Tá com oxigênio. O Hugo tá lá com ela porque na madrugada que a gente foi pro hospital, o Hugo conseguiu dormir, né? E eu não dormi. Então, tipo, eu tava mais de um dia virada, acordada. Eu tava muito cansada. E é isso, gente. Eu não queria vir aqui falar. Não queria, não queria, sabe? Só não queria. Mas a gente trabalha com a internet. A gente tem que falar. A gente tem publicidade pra fazer. A gente tem tudo isso. Então é meio que um dever nosso vir aqui comunicar e avisar pra vocês. Que a gente tá passando por essa situação e, consequentemente, a gente vai ficar meio ausente. E é isso. Eu, de qualquer forma, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que publicar algumas coisas aqui. Porque o aniversário dela tá chegando. E eu tenho algumas coisas pra pagar. Então, da mesma forma que um empregado, quando o filho fica doente, não pode simplesmente largar tudo. E eu sou a mesma coisa. Mas é isso, gente. Tô aqui sozinha.